Pessoal, uma notícia muito importante. O Ministério da Saúde acabou de incluir as grávidas, gestantes e as puérperas no grupo prioritário para vacinação, ou seja, gestantes e puérperas poderão receber a vacina contra a Covid-19. Para a gente entender, puerperio é o período imediatamente após o parto, logo depois que o bebê nasce. Até uns 40, 60 dias, mais ou menos, é o período que a gente considera de puerperio. Aí vem algumas dúvidas importantes para a gente. Primeiro, durante a gestação, você que está gestante, tem algum período da gestação para você tomar vacina? Não. Qualquer período da gestação você pode tomar a vacina. Segunda dúvida importante, as mães que já tiveram um bebê, estão no puerperio e estão em aleitamento materno. Tem que suspender o aleitamento materno durante o período que você toma a vacina? Não. Então, segue com o aleitamento materno normal, sem suspender. Terceira dúvida importante. Para gestantes e puérperas, existe alguma vacina específica que tem que tomar? Não. Qualquer vacina. A gente tem duas atualmente no Brasil. A Coronavac e a de Oxford, AstraZeneca. Qualquer uma dessas vacinas serve. Tá bom? Então, você que está grávida, gestante ou puérpera, vá procurar onde você pode e quando você pode e deve receber sua vacina. Tá bom?